Ingrid Soares o presidente Luiz Inácio Lula Silva foi vaiado nesta quinta-feira, quando seu nome foi mencionado pelo ministro-chefe do gabinete do procurador-geral, Jorge Messias durante um discurso na 31ª edição da Marcha de Jesus, ontem em São Paulo, em comemoração a Corpus Christi. Ele e o deputado federal Benedita Silva foram enviados pelo executivo-chefe para representá-lo no evento. Messias disse que havia participado uma missão de paz e para os fiéis, anunciou que tinha uma mensagem Lula. Cheguei a dizer, a pedido do presidente, há homens e mulheres em Brasília que vivem pelo reino e estamos lá, não por causa da nossa perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Cheguei a dizer que nosso povo quer paz, disse Messias na primeira onda de vaias. Ao citar Lula novamente as hostilidades aumentaram. Esta é a mensagem que o presidente me pediu para trazer para você, e que a paz Cristo esteja com cada um de vocês, disse Messias ao público. Principalmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições 2022. Da Marcha, Estevão Hernandes, interveio para evitar o desconforto, ele fez um gesto para os fiéis reduzirem as vaias e pediram oração pelas autoridades brasileiras. Por causa das agendas no Nordeste e por passar feriado Costa Bahia, Lula não compareceu, ele está com a primeira-dama Janja na base naval de Aratu. Península de Paripe.O presidente enviou uma carta aos organizadores Marcha, agradecendo-os pelo convite e lembrando que ele era o autor-lei que instituiu o Dia Nacional Marcha para Jesus, em 2009. A Marcha por Jesus é o louvor da paz e do amor de Cristo. É a alegria e a força da fé superar o ódio e a discórdia, que apenas afasta as pessoas. Bolsonaro, que frequentava todos os anos, também não foi ponto ele passou o feriado em Maresias com o consultor de comunicação Fábio Weingarten. Efusividade Tarcísio falou por cerca de oito minutos. Disse que era um servo de Deus, afirmou que São Paulo pertence ao Senhor Jesus e citou versos bíblicos. Temos que nos alegrar com a esperança. O medo da morte? Cristo resolveu isso por nós na cruz. Isso significa que será fácil? Não, mas vamos superá-lo porque vamos preservá-lo em oração. E a oração cria intimidade com Deus, ele exortou ponto no final. O governador se ajoelhou para receber uma oração de um pastor, horas antes, nas mídias sociais. Tarcísio reforçou o vínculo que ele tem com Bolsonaro publicando um vídeo no qual o ex-presidente elogia governador pela recuperação da costa norte de São Paulo, cujos municípios foram severamente afetados pelas fortes chuvas que caíram em fevereiro quando 44 pessoas morreram e várias encostas desabaram.